Évano Espero de te encontrar Com mais saúde Me chamam Évano Um novo perigrino Sabe dos enganos Seu ato dura Há pouco tempo se estragando Eu grito Évano O coito que me cobra a carne Não tem planos A sombra da neurose Te persegue há quantos anos? Do Rio de Janeiro Estou te sacando Do centro da cidade Vou te assemelhando No núcleo Do seu crânio Eu nós três achando Sou eu te amando Sou eu passando Sou eu ficando nu Meu nome é Valor Venho te felicitar A tua atitude Espero de te encontrar Com mais saúde Me chamam Évano O novo perigrino O novo perigrino Sabe dos enganos Seu ato dura Pouco tempo se estragando Pouco tempo Pouco tempo